Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui super feliz, quer dizer, não tô muito feliz, né? Porque a gente vai montar, eu e minha mãe, um boné, um palhaço, né, do mal aqui no Tô com a Boca e às 3 horas da manhã. Isso mesmo, galera, a gente tá acordada a esse horário, às 3 horas da manhã, só pra montar esse palhaço do mal. É, mãe, tá muito escuro, eu tô com sono. Sofia, e se eu ir tinha coisa a aparecer? Ai, mãe, não, tu fala isso, não. Ai, eu também tô com medo, mas vamos lá ver se a gente consegue, né? Então tá, né, vamos lá montar. E a gente já chegou aqui. Nós nem sabemos se realmente tem os acessórios necessários, né, filha? É, gente, eu tenho aqui minha boneca, papai, mamãe, meus personagens. Olha esse daqui que fofo! Então vamos começar a montar. Olha, eu acho que ele deve ser pequeno ou grande, grande, né? Grande, é, um palhaço tem que ser grande, do mal. Vamos, pra tom de cor dele, ele tem que ser branco, daí bem pálido. Bem pálido, é mesmo, Sofia, bem branquelo. Será que tem coisa mais branca? Olha! Ah, gostei, gostei. Também gostei. Tá, agora vamos pro cabelo. Cabelo, eu vou pra homem. Ai, gente, olha aqui, mãe! É, o cabelo de palhaço é assim. É isso daqui? É enroladinho, acho que o que tem mais... Isso, acho que esse daí. Mas vermelho, né? Vermelho, né? Vermelho. Vou colocar aqui. Olha, Sofia! Tá ficando bom? Barba não, né? Mãe, olha essa barba aqui, que legal! Que engraçado! Tá, mas tem barba, né, mãe? Não, o palhaço não tem barba não, Sofia. Ele tem a cara toda pintada. Isso mesmo. Então, agora, o olho, né? O olho. De mal não, Sofia. Isso aqui é de mal, ó. Mas tem muitos outros, mamãe. Vamos ver direito. Tem mais olho de mal assim? Esse é o palhaço assustado. Ai, que horror! Olha isso daqui, mãe! Não, esse daqui, né? Esse daí que é o de mal, Sofia. Tá. Sofia, eu achava melhor... Primeiro a gente vê uma roupa pra ele. Pra gente combinar o cabelo. Não? Sim, melhor, melhor. Deve estar aqui na área de monstros, né, mãe? Na área de monstros. Olha que de ovo, mãe. O que é isso? Acho que é de ovo. Tá vendo aqui na fantasia? Ele é o super ovo! Olha que legal, mãe. A gente pode... Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, de montar personagem, né, Sofia? Deixa aqui nos comentários... Que a gente vai montar o Harry Potter! Nós podemos montar vários outros personagens legais. Porque a gente tem esse negócio aqui de montar muitos personagens, né, filha? Isso. Trinta personagens, né, velho? Ai, Sofia, eu acho que não tem de palhaço. Olha aqui de vaca, de facaneiro. Ai! Olha! Quais palhaços! Será que esse cabelo tá combinando? Ah, Sofia, não sei. Mas é porque palhaço tem o cabelo vermelho, né? Será que tem alguma parte de cima? Olha aqui. Vou colocar essas coisas. Não, 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 não. Palhaço rei. Palhaço rei! Vê aí se tem alguma coisa. Olha isso aqui! Que horror, gente! Eu acho que isso... Ficou engraçado aqui, Lidia. Ficou amei. Será que tem algum arquinho? Ai, ficou perfeito, mãe. Filha, palhaço não usa arco. É verdade. Gente, eu tô achando ele tão fofo. No lugar de ser mal, tá sendo um balãozinho bonitinho. Filha, não tem como pintar a bochechinha de vermelho? Tem, isso tem. Porque palhaço tem a bochecha vermelha, né? Nós estamos vendo assim, né, mamãe? Ou assim. Assim. Agora eu tô só pintando de vermelho. Não, cadê vermelho? Vermelho. Não, não ficou tão... Aqui. Assim, né? Tá mais pra... Aí. Tá mais pra marrom essa cor, Sofia. Não tem vermelhão, não? Só tem essa daqui. Ah, tá bom, assim. Assim tá bom. Nossa, Sofia. A sombrancelha dele. A sombrancelha dele tem que ser vermelha também, né? Vermelha. Sofia, não tem como colocar uma luva nele? Acho que é nope. Acho que não, mãe. Não. Olha aqui. Tem essas luvas aqui, né? Mas... Eu acho que não tem como colocar uma luva, não, mamãe. Não, né? O que mais a gente pode fazer? Ógulos, mamãe. Ah, mas palhaço não tem ógulos, não. Não tem medo do palhaço. É. Sapato. Olha! Não, não, não. Tem um palhaço ali em cima, Sofia, aqui. Uau! É, não. Eu prefiro do jeito que tava, Sofia. Sim, vamos ver se a gente encontra coisa melhor. Mas eu não sabia que tinha isso. Isso é onde? Onde que eu encontrei isso? Eu não sei. Você saiu apertando aí e você achou isso, Sofia. Aqui. Vê o que que tem mais aí. Hum... Olha lá o cara de ovo. Dá sempre pra gente ver se tem mais alguma coisa, Sofia. Olha! Eca, parece um ET, né? Isso é um vampiro, mãe. É? Depois a gente pode montar um vampiro, então. Sim, isso aqui é um vampiro. Ele terminou, mamãe. Será que o vampirinho vai gostar? Acho que sim. Só tem aquele dele, mas eu não encontrei. Aqui tem mais. Hum... Nossa, Sofia. Muita coisa legal, né? Para o saco de dormir. Sofia, eu acho melhor deixar com aquela cara que ele já tava. É, é. Eu gostei. Eu gostei. Eu também, Caio. Deixa aqui nos comentários se você prefere com essa cara. Sofia, então assim, dentre as coisas que nós temos, eu achei que ficou bom. Ah, eu também achei. Tá pronto, mamãe? Tá pronto! Gente, então foi isso, né? Eu achei ele bem bonitinho. Olha, eu vou voltar aqui pra vocês verem como ele ficou. Eu achei bem bonito, né? Porque... Gente, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram desse palhaço do mal. Porque a gente tá aqui às três horas da manhã fazendo isso e sentindo muito medo. Isso mesmo. Sofia, Sofia. Sofia. Cuidado, Sofia. Ele chegou. Corre! Corre, Sofia! Corre! Tchau, gente. Tchau, gente. Ai, não! Que medo! Oi! Aaaaaaah!